Vai Marina Dona Marina Olha quem vem bebendo meu bar hoje Seca Pagodil Lá do Rio de Janeiro Ah Dona Marina Olha quem está aqui Seca Pagodil O encontro de Seca Pagodil e Marina da Silva do Amazonas É Faz mais um bucho Faz mais um bucho Mas parece que o Seca Pagodil está pegando a Marina Será que não está não? Cala a tua boca e deixa isso que é confidência Eu também quero O Seca Pagodil está tomando é a taça Dona Marina E eu E a senhora toma o que Dona Marina? Não fala besteira que eu vou tomar a Itaibaba Porque eu vou entrar no concurso do Siqueira E eu vou ganhar Eu vou ganhar Queima ou não queima? Queima Será Dona Marina? A Dona Marina pode estar fazendo academia onde Dona Marina? Olha essas pernas todas atorninhadas É igual mingau de arraial Só canela Olha filha tua mãe Tu me respeita só porque tu me produziu? Anda Aí tu acha o direito de dizer o que quiser? Pois então vamos lá É melhor ser presidente do que corno Pega Tu é doido vai 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 Marina Vai Olha aí o Seca Pagodil aí Seca Pagodil o que quer dizer pra Marina? Seca Pagodil Pra Marina é o seguinte Vamos prazer Prazer aqui eu encontro Você pode cantar uma música para mim? Seca Seca Aí é Marina Vai dar casamento Vai dar casamento Aí vai dar namoro Vai mesmo? Querendo um sorriso sincero Vai pro Siqueira Você também Aí é Marina, moleque Eu também Eu também Tem talento Namoro a amizade, Zeca Será que tu vai estourar esse tambelo hoje? Estambou? Mas vamos mesmo Marina tá aqui É pra botar É pra ver Vai vai Zeca Vai 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 Tá bom, Marina?